O líder do partido de esquerda radical grego Siriza, Alexis Tsipras, fez duras críticas nesta sexta-feira ao programa de austeridade da Grécia e à ajuda financeira europeia. O político disse ainda que, se seu partido for eleito nas eleições legislativas de 17 de junho, tudo vai mudar. Quero deixar claro que a primeira coisa que a ala de esquerda do governo irá fazer imediatamente após a abertura do novo parlamento será anular o acordo de resgate e as leis que o regem. Tsipras, de 37 anos, comparou o acordo a um remédio mortal que causou uma tragédia na Grécia. Mais de um milhão de pessoas estão desempregadas no país e a taxa de suicídio sobe com o aprofundamento da crise econômica. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, o partido conservador Nova Democracia e o Siriza estão empatados e nenhum parece ter chances de alcançar a maioria absoluta. Aplausos. 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 Aplausos.